Bom dia amigos, espero que esteja tudo bem com vocês, essa foi uma limpeza que eu peguei para fazer enquanto eu estava em Vancouver, descansando e carregando pedra, né gente? Hum, descoberto, não sei o que está aqui, o que está aqui é só, só a mira, a garota aqui é muito descoberto, e o carro tá descoberto, aqui tá descoberto, dentro da Eu posso pegar, é muito duro Eu tenho muita coisa aqui Eu espero que eu possa se secar bem E esse é o meu trabalho hoje Se secar o quarto Peço desculpa para vocês, pois parte do vídeo está em inglês Mas dá para vocês verem e entenderem Estava muito sujo, o inquilino deixou um estado lastimável Foi embora e largou a sujeira toda Foi muito, muito duro O cliente morreu e deixou muito burro por trás E eu tenho que secar Esse é o de baixo Sim, tem muitas mãos Isso foi no basement da casa da minha amiga Ela aluga E o inquilino saiu e deixou essa imundícia E aí ela ia pagar alguém para fazer E eu aceitei o serviço Falei, não, eu faço para você Como eu estou aqui, eu faço E daí eu fiz Tá aí, depois eu mostro o depois Isso foi na casa da minha amiga O atendente deixou a massa por trás Eu tenho um grande espada Eu não sei se você pode encontrar o espada aqui Um grande, eu amo o espada Gente, eu estou aqui na luta para limpar um fogão Tá difícil Olha só Limpar um forno Não está fácil Eu já fiz um produto aqui Olha, já saiu um pouco Mas mesmo assim Tá brabo Agora eu estou tentando limpar as grades Vamos ver se eu consigo, né? Que não está fácil limpar essas grades Mas vamos nessa Não me lembrei de tirar foto do fogão limpinho Mas ficou bem limpinho, gente Já lembrei das grades After long hours Everything is clean And I forgot to take a picture of the stove clean But I guarantee you It's very clean Como vocês vão ver Depois de muitas horas Está tudo limpinho Espero que vocês gostem Deixe seu like Seus comentários Um grande abraço a todos Até o próximo vídeo Se Deus assim nos permitir You can see Everything is clean now No more mess I hope you enjoyed the video Please leave your comments Very important to us I hope It's good enough And let's go to the bathroom And see how How is the bathroom See? That's the bathroom And Let's go inside That's how we look now And I hope my job is Satisfied I clean a little bit On the corn over there But I still have a lot wet there I'm going to try one more time Because I like to be perfect And it's not perfect for me Anyway It's done for today And I hope Oh And all your boxes Is inside here Okay? For you to know Because I don't want you to look When you come Why my stuff? And I put the books there And that's it Now I'm going to relax Take a shower And go upstairs I have a bathroom here too But And turn off the lights Look at that con light That's good Thank you for watching my video Until next time I hope you enjoyed Leave your comments Your like Thank you so much Bye See you next time Tchau Até o próximo video Amigos Tchau Obrigada por assistirem Até o final